Você trabalhou muito tempo e teve destaque, obviamente, na vice-presidência e teve esse protagonismo, que várias vezes você deu várias entrevistas falando quando o Bolsonaro estava lá. O que você acha desse momento do Bolsonaro, você está alinhado com ele e se ele merece ser inelegível? Você fez o Pix para o Bolsonaro? Não, eu acho que ainda não é necessário fazer o Pix para ele. Tem que fazer, porque diz que o cara está... É uma perseguição, né? Vocês viram, eu estava assistindo ali o que o Roberto Mota estava falando, que é uma pessoa que eu admiro muito, o livro que é da segunda edição, eu já li a primeira edição, realmente é uma obra muito bem feita. O Bolsonaro vem sofrendo uma perseguição política, está se usando o sistema jurídico policial para perseguir o Bolsonaro. Então, esse caso agora do julgamento da ineligibilidade dele, por cada reunião que ele fez com os embaixadores, com o presidente da República, quando você compara com a absolvição que houve da chapa Dilma Temer em 2017, é vergonhoso. Então, quer acusar o cara, procura outra coisa para acusar o cara. Mas não por isso. Mas é por quê? Exatamente por aquilo que o Roberto Mota falou. O Bolsonaro é um símbolo. E para essa gente, esse símbolo tem que ser derrubado, lamentavelmente. Ô senador... Mas o que é melhor, o Bolsonaro fora do esquema, ungindo alguém, ou o Bolsonaro enfrentando o Lula lá na frente com oitenta e oitenta... Quantos anos o Lula vai estar? Oitenta e um. Oitenta e um. Mas está com a Janja, né? Está com a Janja que está... Não vamos jantar nesses detalhes. Exatamente. É melhor, é melhor, general. O que você acha melhor? O Bolsonaro só fazendo o jogo lá, ou o Bolsonaro mesmo saindo para... Independente dele estar elegível, né? Vamos colocar assim, desde que ele não fique inelegível, não significa que ele vá concorrer. Ele pode chegar à conclusão que é melhor ele concorrer para o Senado, ou qualquer outra coisa, e indicar outra pessoa para concorrer a presidente. Mas eu acho que a justiça tem que ser feita em relação à pessoa do Jair Bolsonaro, não é? E querer condená-lo por algo que não é condenável, eu acho que é um absurdo.